A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Peças e acessórios para o seu caminhão, é com a Molas Mato Grosso. Tapeçaria Remo Car, pra ficar como novo. Olá, amigo irmão caminhoneiro, voltamos por cá, o comedor de queijo master em mais um minuto da estrada. Vamos falar sobre o alternador hoje, hein? Galera, o alternador, nada mais, nada menos do que o gerador de energia e a bateria, e a bateria armazena aquela energia gerada pelo alternador. Nos caminhões mais antigos, o alternador tinha a função de passar aquele contagiro no painel, em alguns mais novos também. Mas na maioria das vezes, quem faz essa função de passar o contagiro no painel, é o módulo de cabine. Mas não vou entrar muito nesse assunto não, se não vai confundir vocês. Galera, lembrando que se o alternador não tiver bem cuidado, pode trazer sérios problemas. Um curto no alternador, dependendo do veículo, há risco de queimar um módulo, e o módulo é caro. Lembrando que eu sempre bato na tecla para baixar custo, e o módulo é caro. E também, se o rolamento do alternador travar, sabemos que temos veículos que a bomba d'água passa na mesma correia do alternador. Então, a manutenção na correia do alternador, a manutenção no rolamento do alternador, a manutenção no regulador de voltagem do alternador, isso é muito importante. São manutenções que você vai descobrindo ali, no dia a dia, em pequenas percepções do seu veículo, um mau comportamento, um barulhozinho, um grilozinho, você consegue diagnosticar e fazer uma reparação rápida, barata e eficiente, que é o mais importante, juntar o útil ao agradável. Beleza, galera? Esse foi mais um minuto da estrada, nos vemos no próximo programa com seu amigo comedor de queijo master. Não se esqueça, curte as nossas redes sociais, YouTube com Mineirinho Mecânico, a 93FM também tem YouTube trazendo notícias do Nortão inteiro e o Spotify. E tudo posso naquele que me fortalece. você ouviu o minuto da estrada, todos os dias na programação da 93FM e também no canal do Spotify. Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil, com mais de cento e cinquenta caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado, os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica, já vendemos mais de três mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso, estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica, especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, três mil trezentos e cinquenta e cinco. Assista pelo YouTube, o canal Mineirinho Mecânico. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue trinta e cinco quinze nove oito cinco três, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá, Molas Mato Grosso. Amigo caminhoneiro, um estofado em bom estado é item de primeira necessidade, não é mesmo? Traz o bruto para a tapeçaria Remocach. Você produtor rural, empresário, valorize sua frota, faça reforma do estofado dos automóveis e máquinas agrícolas aqui na Remocach. Somos especialistas em bancos pneumáticos e eletropneumáticos. Em Sinop, na rua da Samambaia, seiscentos e trinta e quatro Jardim Jacarandás, tapeçaria Remocach, pra ficar com o novo. E aí E aí E aí